Boa tarde a todos. Hoje venho-vos falar do meu tema de dissertação de mestrado, âncores ao largo, neste caso ao largo de Lagos. A localização Lagos situa-se no sul de Portugal. No segundo mapa podemos ver a totalidade da Baía de Lagos e no terceiro, quatro zonas em que foi dividida para facilitar o trabalho. No meu estudo, escolhi unir a zona âncoras e a zona da Baía de Lagos para facilitar a dispersão de materiais que vos vou mostrar a seguir. O meu estudo insere-se no projeto Carta Arqueológica Subaquática da Baía de Lagos. Em 2006 é criado um anterior projeto que fazia referência ao Conselho de Lagos. O pecado nasce de uma necessidade de se analisar uma zona mais pequena, uma área mais pequena e de forma mais aprofundada. Ganha também novas vertentes a nível da valorização do património cultural subaquático e também problemáticas de paisagens marítimas. Neste caso, venho-vos falar de âncoras. De uma maneira geral e em três áreas, até ao final de 2013, o projeto contava com a descoberta de 116 âncoras, 20 âncoras de pedra, peço desculpa, são 96 e não 86 âncoras de ferro, contando com cerca de nove tipologias diferentes de âncoras, uma nova tipologia que não estava ainda documentada neste tipo de materiais e todas elas inserem-se numa cronologia muito abrangente, desde o período romano até a época contemporânea. Este trabalho é levado a cabo não só numa investigação prévia bibliográfica, mas também a grande maioria do tempo de trabalho de campo a nível de mergulho. Só para terem uma ideia, é levado a cabo um registro fotográfico, vídeo e posteriormente de detalhe a desenho 1.10, através de medições de âncoras. Todos os desenhos que estão a ver estão à escala 1.10. Do vosso lado esquerdo encontra-se uma fateixa, uma âncora que se inicia, a sua documentação inicia no século XVII, XVIII, com quatro braços, que é típica de fundos rochosos. No centro, as duas centrais, possivelmente de época moderna, e a do canto direito uma gata, uma âncora, um tipo de âncora portuguesa que estaria muito documentada a nível das almadravas como âncora fixa para as redes assentarem no fundo. Este estudo começou por uma compreensão do tipo de materiais e do processo de fabrico ao qual as âncoras estão sujeitas. No início, uma forja totalmente manual, passando por uma forja mecânica e depois por um processo de corte que veio possibilitar a utilização de ligas metálicas britânicas com maior qualidade já no século XVIII, XIX. Também compreender os modelos evolutivos desde as primeiras âncoras, a utilização da pedra e depois a utilização do ferro. Conhecer as tipologias já previamente existentes e, por aproximação, tentarmos inserir os objetos de estudo em tipologias que já existem, lá está, por paralelo. Vou-vos apresentar o caso de cinco âncoras que foram descobertas no estudo que se trata de uma nova tipologia, ou o que eu penso até hoje tratar-se de uma nova tipologia. E depois de um caso especial, de uma âncora de pedra que possui a decoração. Estas são as cinco âncoras que apareceram na Baía de Lagos, que até agora não encontram paralelos. Trata-se de uma âncora com uma haste comprida e depois com dois braços curvados, que se pode melhor ver na segunda fotografia. serviriam possivelmente para agarrarem melhor os fundos. São bastante parecidas com a gata que eu apresentei atrás, mas neste caso têm dois braços e o nome Feng vem das presas, serem bastante parecidas com as duas presas de tarântula. Quanto à âncora de pedra com decoração, as âncoras de pedra representam por si próprias um problema na investigação, porque são utilizadas desde tempos pré-históricos até à época contemporânea. Até hoje, pequenas embarcações pesqueiras podem utilizar âncoras de pedra. Portanto, esta âncora é mais uma que ainda se desconhece a cronologia e os paralelos quanto à sua decoração ainda são escassos, mas encontramos alguns paralelos, sobretudo no mundo nórdico. Posteriormente ao trabalho de registro, é também tirada uma implementação GPS. Aqui podemos observar a totalidade das 116 âncoras. não vão conseguir ver 116 pontos, porque pela proximidade e à escala em que está, algumas delas estão sobrepostas. Podemos sim observar desde já um grande núcleo na zona de Porto de Mós, outro ao longo da ponta da Piedade barra Baía de Lagos e outro depois ao longo da meia praia. Guardando este mapa na memória, o porquê desta distribuição? As atividades marítimas que estão até hoje documentadas na Baía de Lagos são uma atividade de ancorador, onde os barcos ancoravam, uma atividade de almadravas, duas pelo menos desde o século XIII-XIV, e também alguns naufrágios que ocorreram nesta área, até agora estão documentados no projeto sete, sete naufrágios também de cronologia diversas. Lembremos-nos agora do mapa da implementação GPS. Podemos observar aqui este mapa, indica-nos as zonas onde vários tipos de navios fundiavam na Baía de Lagos, fragatas de linha e naus de linha, sobretudo, e do lado direito a localização das duas armações barra almadravas que haviam em Lagos, uma junto à Ponta da Piedade e outra ao largo de Porto de Mós. Denominavam-se Torre Altinha e Torre Alta. O meu objetivo seria apresentar-vos de modo geral os dados recolhidos até agora, é um trabalho em curso, e também mostrar-vos o caminho que esta investigação tomou e que está ainda a ser apurado até agora. Obrigada pela vossa atenção.